Estão chegando aqui agora, onde a gente vai fazer o show, para acompanhar a galera da Teleton. Para de lado, para a galera da Teleton. Cinco, 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 cinco! Porque a Teleton começa em... Cinco! Como estão todos, aí no fundo, chiquinho! Eu escuto, olha aí no fundo! Uma, 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 uma... Em esta instância é quando você pode sentir mais de cerca o cariño que tem a gente do programa. E é rico e te dan ganas de seguir trabalhando bem e fazer coisas, etc. Para que a gente faça bem. Uma boa inauguração da Teletón, é? Eu o passei incrível, o passei, mas de maravilha. Estou ainda marcando ocupado. A gente correava meu nome, cachai. Depois de tantos meses que me falaram. Camila, Camila, Camila. É bacana, bacana e feliz. Camila, Camila, Camila. A minha Teletón le mando muitas bendições, força e ganas para seguir. Arte, energia e alegria de viver que o que mais importa. Todo mundo queria entregarnos su cariño. La verdad que lo pasamos muy bien. E, bueno, este era un regalo de Gingo para a Teletón. Apoyen a la Teletón, ya saben, todo parte de aqui. Befe, Gingo. Eu amo muito! Abraço e beijo! Que lindo da nota! Me encantou! Como se sentiu o cariño. Oi, Catalina Palacio. Más de 5.000 pessoas aí reunidas de Mall Passero Estación, esperando a Teletón, em Gingo. Oi, queremos agradecer a carabineros que se passou con nosotras. Si, um 7. Teletón, ca. People Live, You Coca-ети. Todos os formos de pausa. Se passam ela.